Bom dia galera, tudo bem com vocês? Bom, que vocês estejam ótimos aí Nós estamos aqui de manhã, indo levar o bebê não pra escola Mas a gente tem que trocar umas ideias aqui muito forte Beleza? Então aguenta a mão aí, fica com a gente que tá no final desse vídeo aqui Que esse vídeo pode ter informações muito boas pra vocês Beleza? É ou não é bebê não? Vamos pra escolinha? Bom, já vai acompanhando a gente no Instagram Tá aí na tela, é muito importante vocês façam isso Dá esse apoio pra gente, entendeu? Inscreva-se no canal, acione o sininho Porque também é muito importante pra gente E pra vocês também, pra vocês não perder nenhuma informação aqui do canal Beleza galerinha? Bom, bebê não precisa ir pra escola E assim que eu tiver meus braços mais tranquilos Tranquilos A gente vai trocar ideia Beleza? Sai pra lá Vamos pegar o nosso dia pelo rabo aqui Como eu disse no Instagram E deixa nós dominarmos os nossos dias Né bebê não? Quem faz os nossos dias somos nós Né? Não pode deixar o seu dia dominar você não E... Demandar o que você tem que fazer não Nosso dia aqui quem manda é nós É ou não é, Nua? É outra Coisa linda Coisa linda Ainda beijo Cadê beijo? Cadê o carro do papai? Cadê o carro do papai? Tá lá na frente o carro do papai Olha lá o carro do papai De vez em quando eu gravo o baby nua um pouquinho nos meus vídeos aqui Muita gente às vezes acha ruim e tal Mas imagina que o meu filho vai crescer e eu vou perder toda essa oportunidade E um dia eu vou poder voltar lá Trás No Youtube simplesmente E ver vídeos assim Com ele pequenininho Eu trocando ideia com ele Levando ele pra escola Então Às vezes não é porque eu quero mostrar o baby nua nos meus vídeos Mas é um tipo de recordação que eu tenho no momento que eu tô com ele Entendeu? Tenho certeza que vocês entendem Vocês que são pai e mãe Principalmente Né Nua? Vamos pra escola ali e tal? Né Nua? 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 Nua? Cafézinho, bom demais Bom, galerinha, primeira coisa Não sei se vocês conhecem o Marião da Europa Link aqui na descrição, tem um canal no YouTube Também tem um Instagram E o Marião tem uma empresa de intercâmbio na Irlanda Em Dublin, ele trabalha de lá E é o seguinte, o Marião Com outras pessoas que tem informações Em outros aspectos Estão fazendo um evento muito bacana Na cidade de São Paulo E esse evento inclui conversar Como é a vida lá fora, como é viver na Europa Como é fazer intercâmbio Cidadania espanhola, italiana Tem gente de um monte de lugar Que vai estar lá passando as suas experiências Certo? O ingresso pra entrar nesse evento é 60 libras Mas com o link que tá aqui na descrição Você pode pagar metade do preço Porque onde vai estar escrito voucher O cupom, você vai colocar Londres com tudo maiúsculo E você vai pagar a metade do preço O porquê que eu tô falando desse evento pra você Muita gente que não tem cidadania Europeia, quer vir pra Europa E às vezes acha que não tem oportunidade E um simples intercâmbio pode mudar a sua vida Às vezes você acha que não Mas você pensa assim Ah, eu vou pra tal lugar Não vai dar certo Porque eu não tenho cidadania Então eu não vou Não, você não pode pensar assim Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã Então, quando você chegar lá pra fazer esse intercâmbio A sua vida pode mudar Entendeu? A sua larva, o seu casulo Pode virar uma borboleta Também Entendeu? As coisas mudam na vida da gente Nada acontece como a gente quer Que bom se fosse Mas infelizmente não é Pra um acontece de um jeito ruim Me perdoe por falar isso Mas pra outros acontece uma transformação maravilhosa na sua vida Muito bem Val dão pra você Então, mano Se você pensa um dia em viver pra Europa Viver na Europa Tudo pode acontecer através de um intercâmbio Até mesmo nos Estados Unidos Até mesmo em qualquer lugar que você vai estudar um inglês Você vai fazer um intercâmbio Você se apaixona por uma canadense Por uma americana Por uma australiana Ou por uma europeia Você não sabe Você não sabe Aí os outros vão comentar Que é, mas já tá pensando em casamento Por causa da cidade ali Por causa do documento Não, não é isso Isso acontece na vida de muita gente Entendeu? Eu me apaixonei pela linha no Brasil Nem sabia quem ela era E graças a Deus Ela tinha direito à estandaria italiana E aconteceu Entendeu? Então isso acontece Então as coisas mudam na sua vida Então não fique estacionado Aí no Brasil Porque você acha que as coisas não vão dar certo na sua vida Tá? Tudo se transforma Beleza? A sua vida também Entendeu? Tudo na natureza se transforma E sua vida também se transforma Então Pensa nisso, galera Então tá aí uma grande oportunidade Pra você poder sair do Brasil É... É... Estar vivendo essa atmosfera Conhecendo essas pessoas Estando no meio desses assuntos A sua vida pode mudar Pra esses... Pra esses... Pra esse lado Agora Ficando só assistindo o vídeo E só pedindo informação pra galera E não correr atrás Não ter atitude Você não vai chegar em lugar nenhum Beleza? E isso não é só pra quem quer viver na Europa Isso é em tudo Na sua vida Se você tiver consistência Responsabilidade Força de vontade Você consegue o que você quiser Viver onde você quiser Fazer o que você quiser Só que só depende de você Não depende de mim Beleza? Então... Bora, né? Atitude na vida É isso aí Ah, pessoal Foi um brasileiro Ele é do Paraná Aí ele foi pra Itália Pra viver lá Pra tirar a cidadania dele Conseguiu tirar a cidadania dele Eu acho que ele não vai ficar cheado Se eu falar aqui Passar essa informação Porque informação não quer demais E todo mundo quer informação Ele gastou em média De 25 mil A 30 mil Na cidadania italiana dele Isso porque ele teve sorte Encontrou pessoas Que estavam a fim de ajudar ele Ou, caso contrário Poderia gastar Até mais de 30 mil reais Mas Ele fez muito bem Ele investiu muito bem Porque ele não foi selfish Ele não foi egoísta Em pensar Ah, talvez eu não vou ter direito De viver no Reino Unido Eu não vou tirar mais A minha cidadania Ele pensou nos filhos dele Tá Ele pensou nos filhos dele Então foi uma decisão Maravilhosa Então pra você que às vezes Quer desistir Da sua cidadania europeia Porque você não tem condições De viver no Reino Unido Pra mim você tá sendo egoísta Às vezes tá Porque você só tá pensando em você É o que você quer Você não tá pensando nos seus filhos Que amanhã eles podem ter direito A essa cidadania Você não tá pensando Nos seus familiares Que amanhã ou depois Eles também possam Ter direito a essa cidadania E ter uma vida melhor Fora do Brasil Tá Então não pensa só em você E outra Se você pensa dessa maneira Você também tá pensando errado Como eu disse No mesmo negócio do intercâmbio A sua vida pode mudar A sua vida pode se transformar Então vivendo na Itália Vivendo em Portugal Você pode ter uma oportunidade No Reino Unido Uma empresa que você tá trabalhando em Portugal Em qualquer lugar da Europa Pode te transferir pro Reino Unido Ou você pode ter uma oportunidade de trabalho De algum amigo te convidar Te oferecer um trabalho E você conseguir viver aqui Só que você não vai conseguir realmente Nunca viver no Reino Unido Se primeiramente Você desistiu de fazer a sua cidadania europeia Então cara Não desista da sua cidadania europeia Tira a sua cidadania europeia Você não tem noção A importância desse documento Você não faz a mínima ideia Da importância que é Ter uma cidadania italiana Europeia Portuguesa e etc Fora as portas Fora as borders De outros países Que se abrirão Por você ser europeu Os Estados Unidos Principalmente Você sendo brasileiro Como europeu Você entra muito mais fácil Nos Estados Unidos O seu investimento Pra ganhar um green card Ou pra tentar estabelecer no país É muito mais barato Então Pensa nessa possibilidade Não seja egoísta com você Pensa na sua família Não desista da sua cidadania italiana Tá E esse brasileiro Veio pra cá E não tava contando com uma coisa A partir do momento Que ele começou Mencionar os filhos dele pra mim Os olhos dele se encheram d'água Então as vezes A gente sai do Brasil Achando que não vai sentir saudade Que vai ser tudo tranquilo Mas a pior coisa Que você vai encontrar Mano Se você for pai Se você for mãe É a saudade Dos seus filhos Tá E eu me peguei ali Naquele momento Meio triste Porque eu tenho o baby Noah Perto de mim Todo dia Ele tá na escolinha Já tô morrendo de saudade Então viver longe Dos seus filhos Cara Não é fácil É pra gente forte Tá beleza É pra gente forte E foi o que eu falei pra ele Não seja egoísta Não pense em você E querer voltar pro Brasil Porque você tá com saudade Porque você tá se sentindo assim Pensa nos seus filhos Que amanhã ou depois Através desse seu sofrimento Eles virão viver no Reino Unido Eles falarão o inglês Eles vão ter uma educação melhor E eles possam vir então No futuro Ter uma vida melhor Então não pense somente em você Tá Você é um pai Você é um marido Então você tem que pensar Na sua família Ser responsável Eu acho que o significado da vida É a responsabilidade Galera Beleza Fui claro com vocês E falando de cidadania italiana Eu quero aproveitar aqui E recomendar o trabalho De pessoas maravilhosas Profissionais Maravilhosas Que tá aqui na descrição O pessoal do Café Buscas Se você Tá em dúvida Onde arrumar Onde começar Se você tem direito A sua pesquisa Pode começar aqui com eles Tá bom A sua pesquisa Pode começar aqui com eles Manda um e-mail Entra em contato E fala Eu acho que eu tenho direito A cidadania italiana Ou eu não tô conseguindo achar A minha certidão De um internato Que tá não sei aonde Então eles vão fazer Tudo pra você Tá O Café Buscas É isso que eles fazem Eles vão atrás de documentos Que você não consegue encontrar E eles encontram Beleza galerinha Então Eu espero que esse bate-papo Tenha servido de alguma coisa Eu espero que eu consiga Mudar um pouquinho A sua maneira de pensar Sobre você desistir Da sua cidadania E etc E etc E etc Teve uma pessoa também Que me fez uma pergunta Tipo assim Rodrigo eu quero levar os meus filhos Será que eu vou primeiro Ou eu já levo eles comigo Eu por experiência própria Eu sempre falo A mesma coisa pra todo mundo Eu não traria meus filhos comigo Se eu nunca tivesse vivido fora Tá Não Porque às vezes você tem uma ideologia Que tudo vai dar certo Tá Infelizmente As coisas não acontecem Como a gente quer E você pode ter surpresa De as coisas não acontecerem Da maneira que você esperava Pode acontecer melhor Uau Uau O dano pra você E se acontecer pior E você tá com os seus pequenos Do seu lado Você dormir na rua Você ficar pra fora Você passando frio Dane-se Nós sabemos disso Agora Como ficaria você De saber que você Colocou os seus pequenos Nessa situação Então eu viria primeiro Já falei isso muitas vezes Eu prepararia o meu plantio Eu prepararia a minha terra Eu prepararia a minha colheita E a hora que eu tivesse Colhendo os meus frutos E colocando a comida na mesa Eu traria os meus filhos Beleza galera? Eu faria assim Porque eu tenho certeza Que a minha saudade A saudade que eu ia estar Vivendo e sofrendo Não vai ser tão pior Quanto eu ver o meu filho Sofrendo aqui comigo E ver o seu filho Dependendo com a pessoa Que ele vai ficar no Brasil Com a vovó Com o vovô Com a titia Você pode ter certeza Que as vezes os seus filhos Vai estar muito melhor Do que se estivesse sofrendo Com você em outro país Beleza? Mas tem a possibilidade De tudo acontecer Da maneira diferente Da maneira boa Mas é o que todo mundo quer Mas quando acontecem As coisas ruins Aí a gente Se arrepende É ou não é? Então coloca na balança O que é mais fácil pra você Eu pensaria e penso Dessa maneira Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se você gostou Muito obrigado Deixa um like Comente Inscreva-se no canal Segue a gente no Instagram Que é muito, muito importante Pra mim, galera E me ajuda aí Quebra esse galho aí, vai Quebra esse galho Ajuda a gente a chegar Nos 100 mil inscritos No YouTube aí Porque a hora que eu receber Essa plaquinha aqui Vai ser em dedicação a vocês Beleza? Bora tomar um cafezinho? É nóis, tamo junto Hum Não esquece do nosso livro Na Amazon Tá? Tá ajudando muita gente E tenho certeza que a nossa história Pode mudar você A mudar a sua Link tá na descrição Um abraço Conto com o seu apoio É nóis, tamo junto com o seu apoio